Galera, já pensou em ganhar uma faca totalmente de graça? Eu e junto com os membros da Dalitim vai fazer um sorteio muito épicamente pra vocês dessa faca Rushman da Mars por Steel. Se você quiser participar, mano, é muito simples. É só você preencher o formulário que vai estar nos comentários fixado, beleza? Boa sorte a todos e vamos lá. E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E, bom, galera, no vídeo de hoje eu vi que vocês curtiram bastante os vídeos de Skin Changer aqui do canal, mano. E eu não podia deixar de trazer mais conteúdos assim pra vocês relacionados. Então, se você curte qualquer tipo de conteúdo que seja relevado a hack ou qualquer coisa, claramente, né, falando sobre a verdade e nunca incentivando vocês a utilizar, né, vem essa resenha aí. Mano, deixa o like, se inscreva no canal, porque, mano, brevemente eu acho que vou fazer um sorteio de um Prime pro CSGO aqui no canal, beleza, mano? Então, se você quiser participar do sorteio do Prime, deixa o likezão e se inscreva no canal, tá ok? Então, é o seguinte, rapaziada. Bora lá pro vídeo. Nós vamos falar hoje sobre Skin Changer, que as skins vão direto para o inventário. Tipo, você tem uma skin, você quer pegar uma skin. Eu, inclusive, rapaziada, joguei com um cara, contra um cara, que ele era hacker. E, mano, ele tinha Skin Changer, que as skins iam pro inventário. Tipo, eu olhei o inventário dele. Ele tava com baioneta, tava com luva, tava com etc. Eu vou entrar mais em detalhe com vocês lá no vídeo, beleza? Então, passa a vinheta e bora lá. Bom, rapaziada. Basicamente é o seguinte, mano. Não tem dois, três dias, mais ou menos, que eu decidi trazer esse conteúdo pra vocês. Porque, cara, eu fiquei literalmente surpreso com o que eu vi dentro do CSGO. Eu estava jogando um braço direito, inclusive no mapa da Vertigo, tá? E o que que acontece? Mano, eu peguei um cara jogando contra nós. E esse cara, rapaziada, ele tinha o famoso inventário fake. Mano, eu não sei se existe, tá? Mas, basicamente, era o que os meus inscritos estavam falando lá, que eu tava em live, etc, né? E também, o cara da partida que estava cheatado, estava usando cheater, falou que existe isso. E eu quero deixar a aba dos comentários pra vocês ficarem totalmente à vontade pra poder entrar em qualquer debate aí possível, beleza? Bom, rapaziada. Então, o que que acontece, mano? Esse cara que a gente estava jogando contra, ele estava cheatando. Claramente, ele estava dando muita bala, muita bala mesmo. Dando bala, correndo, pulando. E ele já sabia onde a gente estava. Então, ele estava literalmente cheatado, certo? E o que que acontece, galera? Quando eu abri o inventário dele, ele tinha baioneta, ele tinha um tanto de skins. E aí, eu fiz um teste, mano. Eu fui abrir o inventário dele, coloquei lá no inventory help, né? Que é uma extensão do navegador. Testei o valor do inventário dele e não tinha... Mano, eu acho que tinha 20 reais só de skins. Eu falei, mano, como assim que tá com esse tanto de faca, tanto de skins? E ele tá com essa faca no inventário, entendeu? Então, o que que acontece? Um amigo meu que estava jogando... Não amigo meu, claro que não. Nunca é amigo meu. Um handle que estava comigo na partida, né? Basicamente, falou assim... Não, isso aí é o... Ele tá cheatado, né? E ele tá com o inventário profile fake, mano. Inventário fake, velho. Então, tipo assim... As skins que ele tava no inventário, era totalmente fake. Do skin changer, mano. E isso aí, eu tava até conferindo alguns canais pra tentar buscar, mano, a explicação por trás disso. Porque, mano, não faz sentido. O cara... Será que ele conseguiu bugar a Valve? Imagina ele poder craftar qualquer skin que ele quiser, entendeu? E puxar pro inventário dele. Será que isso é possível, velho? Eu busquei, fui atrás. Falei, não. Pera aí. Tem alguma coisa acontecendo aí, né, mano? E aí, eu descobri que existe sim um skin changer que traz as skins, mano, pro seu inventário, velho. E você pode equipá-las, etc, mano. E, velho, mano, é uma coisa muito engraçada, velho. Porque, mano, não faz sentido, tá ligado? Porque eu falei, mano, como que esse cara tá fazendo isso? Esse cara tá cheatando mesmo com esse tanto de skin no inventário. Inclusive, mano, tem um cara, velho, que eu vou falar pra vocês. Eu joguei duas vezes com ele. Inclusive, ele já saiu lá no canal do Murilo RT, que faz avaliação sobre hackers, né? E, cara, ele é um hacker que chita mesmo, tá ligado? Mas chita com muitas skins no inventário, velho. Eu, inclusive, acho que eu vou trazer um conteúdo pra vocês. Se vocês quiserem, deixa o like aqui abaixo. E se inscreva no canal, beleza, rapaziada? Eu peço muito pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Por quê? Porque tem muita gente que esquece, mano. Então, deixa o likezão pra nós aí. Se inscreve no canal, se caso você não é inscrito. E vamos lá, mano. Vamos tentar bater a meta de 100 mil inscritos, que é o foco do canal. É o sonho do canal bater 100 mil inscritos, né, velho? A realização do sonho, né? E etc. Tá, rapaziada? Ajuda o DNA aí. Se inscreve, deixa o like. E, bom, rapaziada, vamos lá, então. Eu estou aqui, basicamente, no vídeo do Suncross, tá, mano? É um cara que faz vídeo de skinchanger. Os créditos tá ele aí, né? E, basicamente, rapaziada, eu vi um pouquinho do vídeo dele aqui. E ele mostrando, guys. Mano, ele mostrando muito top. Inclusive, cara, pra eu falar pra você, velho. Eu não tenho nada contra de quem usa skinchanger, tá ligado? Eu só acho que é uma coisa paia. O foda de quem usa skinchanger, às vezes, não só usa o skinchanger, entendeu? Eles usam, basicamente, o hack, dual hack, entendeu? E essas coisas, e só isso aí que eu não sou a favor. Mas o foda, galera, é que agora com essa atualização do Prime, etc. Não tá tendo muito como cheitar, né? Porque os caras falam assim, o quê? Eu vou cheitar aqui pra perder. Eles vão cheitar só no CSGO Free. E no CSGO Free tem muito hack. Então, é hack contra hack, certo? Então, acaba que é muito zoado. Então, ninguém quer cheitar. Mas, basicamente, eu fiz um vídeo aqui no canal. Mas, basicamente, rapaziada. Esse aqui seria o CSGO Inventário Changer. Ele consegue puxar qualquer skins do hack pra dentro do jogo, tá ligado? Como vocês podem ver, ele tem uma canivete borboleta patrocínios. Inclusive, mano, nem existe essa skin, velho. Olha que doideira. Faca navaja dopla. Isso existe. Faca... Vamos ver se tem... Mano, um piasimove, velho. Essa é a coisa mais engraçada que eu já vi, velho. Vamos ver um pouquinho do vídeo dele, velho. Inclusive, tá em 2x, porque eu assisto só os vídeos em 2x, né? Pra não perder tempo. Olha pra vocês verem, rapaziada. Ele puxa meio que as skins pro inventário, velho. E clica pra equipar CT ou TR, beleza? Então, já tá tudo configurado aqui. O Dragon Lore. O Dragon Lore. E um monte de skin top aqui. Mano, ele literalmente puxou as skins pro inventário dele, tá ligado, rapaziada? Tipo assim, é uma coisa de louco? Sim. É claro que é uma coisa de louco. Porque, mano, ele pegou as skins e puxou pro inventário dele. Eu não sei se essas skins que ele tão puxando pro inventário dele, fica lá mostrando quando você abre o perfil dele, certo? Mas, galera. Ó, uma coisa que eu quero deixar, a conclusão pra esse vídeo é que vocês não utilizem hack. Por quê, mano? Porque esse hack, você pode até mostrar que você puxou pro inventário. Mas, mano, o risco de você tomar ban é basicamente 100%. 100% ou 99%. Porque, mano, quando a Valve ver aquilo ali, ela vai falar assim, peraí, entendeu? Se você cair no primeiro overwrite que você cair, mano, velho, você já era, tá ligado? Então, por isso que eu falo pra vocês, tome muito cuidado. Inclusive, mano, olha que coisa bizarra, velho, o que eu tô vendo aqui. Olha que coisa bizarra. Ele tá com uma WP Doppler, né? Que isso não existe, essa skin não existe. E também tá com a WP Pesadelo, mano. Ele pode personalizar qualquer skin que ele quiser. Inclusive, essa CA aqui também eu acho bem diferente, né, mano? Nunca vi essa skin. E também a faca... Mano, olha pra você ver, mano. Ele tá com uma WP, né? Que tá escrito Karambit Doppler, mano. Esse... Oh, esses hacks é muito bizarro, rapaziada. Modifica bastante o CSGO. E, Dani, mano, vale a pena utilizar esse hack? Nem que seja de brincadeira. Nem que seja que eu baixe no skin Tinger lá no CSGO Free. Pai, não vale a pena. Por quê? Porque no canal eu já fiz um vídeo aqui mostrando e explicando pra vocês como que joga com qualquer skin do CSGO, mano. Você pode jogar com qualquer faca, qualquer skins. Inclusive, eu vou trazer um vídeo atualizado pra vocês, tá? Se vocês quiserem, claro, né? E aí, mano, pra vocês, tá ligado? Conseguir jogar com qualquer skin e não é hack, certo, mano? Não é hack. Você pode jogar com qualquer skin e etc. Tá no canal isso. Pesquisa aí. Jogar CSGO com qualquer skin sem hack. Tipo, tá ligado? Tipo, não é hack. Você vai achar bem fácil aí. Ou coloca DNX e CSGO. Por aí você vai achar. Beleza, rapaziada? Então, basicamente, velho. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entrado na sua cabeça que... Mano, os hackers estão cada vez mais evoluídos, certo, mano? Os caras estão brabíssimos. Os caras estão fazendo isso e aquilo pra estar tentando deblar a Valve, tá? E se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí. Falem, beleza, mano? Por que falem? Não faço ideia. Comenta aí. Só pra ver se você chegou até o final mesmo. Se vocês estão curtindo o conteúdo do canal. Aproveita pra deixar o like. Se inscrever no canal pra poder acompanhar os próximos vídeos. E também, brevemente, um sorteio de um Prime, tá, mano? Então, tô ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho